Perda de inscritos. Então quer dizer que você está perdendo inscritos e não sabe por quê? Nesse vídeo eu vou explicar por que você pode estar perdendo inscritos, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça e o que você deve ou não se preocupar em relação a perder inscritos. Então, vamos lá! Olá, pessoal! Aqui é o Professor Rovê. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre perda de inscritos. Muita gente relata que vem perdendo inscritos dentro do YouTube por uma ou outra razão. Na verdade, eu quero falar sobre todas as possíveis razões, o que você tem que se preocupar e o que você pode deixar para lá em relação a isso. A primeira razão e a mais óbvia de todas é que as pessoas podem realmente estar se desinscrevendo do seu canal. Por quê? Porque não tem mais interesse naquele conteúdo ou porque talvez você tenha mudado um pouco o seu estilo de conteúdo ou, enfim, por inúmeras razões. Se essa pessoa não tem interesse no seu conteúdo, você tem que ter duas preocupações principais. A primeira é, por que elas estão deixando o seu canal? Será que o conteúdo não é mais interessante para ela porque você mudou alguma coisa? Ou porque não é mais atrativo mesmo para aquelas pessoas? E o que você pode fazer para, então, reter esse público que você já tem como inscrito dentro do seu canal? Quais são os vídeos que têm mais acertos, que têm mais visualizações? E que, inclusive, você pode verificar quais os vídeos que atraíram mais inscrições para o seu canal? E tente, obviamente, replicar aquela fórmula daqueles vídeos, porque se aqueles vídeos deram certo, muito provavelmente fazer novos vídeos com aquele mesmo conteúdo, com aquele mesmo estilo, pode garantir a manutenção desses inscritos e também a atração de novos inscritos para o canal. Uma outra razão que pode acontecer para você estar perdendo inscritos são os usuários inativos. Ou seja, pessoas que simplesmente não acessam mais o seu conteúdo. Elas podem estar inscritos, podem estar constantemente navegando no YouTube, mas não acessam os seus vídeos quando você publica eles. O que significa que essas pessoas não estão interessadas no seu conteúdo? E que, na verdade, elas não contribuem nem um pouco com o seu canal, porque elas não te dão visualizações, não dão like, não fazem nenhum tipo de interação. Então, deixa elas irem embora, porque isso não vai fazer a menor diferença para você. Afinal de contas, as métricas mais importantes para o YouTube são visualizações, tempo de visualização, a interação que essa pessoa tem dentro dos seus vídeos. E se ela não estava nem entrando e nem acessando nada, então é melhor que realmente ela seja eliminada do seu canal, porque ela não tem mais interesse. Mas lembrem da situação anterior. Talvez ela não tenha interesse, porque você não está conseguindo entregar valor para ela. Então, repense talvez a sua estratégia também nesse sentido. Uma outra razão são contas suspensas. Ou seja, por alguma razão a pessoa teve uma conta suspensa, e ela é baixada de todos os serviços da Google, inclusive o YouTube. Ou seja, esses inscritos simplesmente desaparecem, porque por alguma razão, ou talvez de uso da plataforma, elas foram suspensas e eliminadas da plataforma. O que também não é um problema, porque ele acaba sendo um usuário que não é interessante para ter no canal de vocês, porque ele estava talvez cometendo alguma irregularidade dentro do serviço, e você não quer ter esse usuário cometendo irregularidades dentro do seu canal. Outra razão é as contas de spam. Ou seja, uma pessoa que cria uma conta, se inscreve em vários canais, cria outra conta, se inscreve em vários canais, cria outra conta e se inscreve em vários canais, e nunca acessa novamente aquela conta, porque na verdade era uma conta de spam. Ela não estava, não era uma conta real de uma pessoa real, que tem interesse em visualizar o que está no seu canal. E, novamente, essa pessoa não está contribuindo nem um pouco com o seu canal, porque ela não gera visualizações, ela não gera likes, não gera interação. Ela só tinha um número de inscritos lá, que para você não vai fazer diferença nenhuma, até por causa dos números que o YouTube tem atualmente, que alcançasse as 4 mil horas de visualização, você precisa de pessoas que realmente vão assistir os vídeos de vocês. Não adianta ter só um inscrito fantasma, que entra uma vez, de vez em quando, só para acessar outros canais. E isso nos leva a um outro problema, que é a troca de inscritos. O YouTube consegue, muitas vezes, identificar quem faz troca de inscritos e bloquear essas contas. O bloqueio dessas contas faz com que você perca inscritos. Inclusive, o YouTube pode bloquear essa pessoa e eliminar a conta dessa pessoa. Então, se você está fazendo troca de inscritos também, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você já conseguiu ter um volume de inscritos, de visualizações na plataforma, e se você continuar utilizando essas práticas, o YouTube pode ir lá e cancelar a sua conta, e bloquear ela, e você perder todo o trabalho que você tinha feito. Então, a minha recomendação é que desde o começo, mesmo para quem está começando com zero inscritos, que não faça troca de inscritos, porque isso pode prejudicar o seu canal. Se não agora, talvez no futuro, quando vai ser muito pior para você. Um outro problema é o uso de serviços que vão aumentar a quantidade de inscritos, a quantidade de visualizações, a quantidade de likes dos seus vídeos. Esses serviços podem ser contratados, e isso é contra os termos de serviço do YouTube, assim como é a troca de inscritos. Então, se o YouTube identificar que você está fazendo algum tipo de aceleração do seu canal, contratando o serviço para que seja dada visualizações, likes ou inscrições, ela pode sim bloquear o seu canal, e novamente você vai perder tudo o que você tinha feito. O que fazer, então, para não perder inscritos? A única maneira de você fazer isso é continuar criando um conteúdo interessante. Todo o resto, que são todos os problemas de troca de inscritos, de contas de spam, que se inscreve no seu canal, de pessoas inativas, e até a utilização de serviços para acelerar o seu canal, não são recomendados, podem causar mais dano do que bem para o seu canal. Então, de novo, embora eu já tenha repetido várias vezes, eu recomendo que você não faça esse tipo de estratégia, porque isso vai prejudicar você, se não no curto, no médio e no longo prazo do crescimento do seu canal. E com o que você tem que se preocupar? Só, então, em criar um bom conteúdo. Todo o resto, não tem problema nenhum, deixa os inscritos irem embora, eles não estão ajudando você a crescer, e simplesmente só criam uma ilusão de que o seu canal tem mais inscritos, e pessoas interessadas do que realmente tem. Então, deixa para lá, deixa esses inscritos irem embora, e segue fazendo o seu conteúdo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos, que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!